oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio do zodíaco lunar aqui no nosso canal denessa gamer está aqui a nossa luandra dormindo e a nossa ayla também ela ficou brincando um bom tempo aqui com seus bloquinhos dançando mas eu coloquei ela para dormir porque senão gente vocês sabem que ela tem um traço de incansável ela não parava a nossa luandra já está para acordar eu vou acordar ela que ela está com fome e ela vai vir aqui gente olhem só vamos lá olha olhem na verdade vejam só esse prato aqui está estragado né a não tem não tem opção de da gente tornar ele normal gente porque não tá feito mas o tempo que ele tá aí no fogão gente porque ela vai com isso aí eu coloquei ela para limpar ah tá vai pegar tudo olha que bonitinho gente a ela dormindo deixei acesa só essa luminária e as borboletas dela mimir sim ela mimir e uma coisa que uma inscrita do canal me falou é nessa compra o tapete de yoga para nossa luandra que deve ser por isso que ela não está conseguindo ganhar é conexão mágica e é verdade gente vou parar com esse negócio de desconto aqui que eu não quero não e é verdade é é uma boa gente comprar para ela assim tapetinho de yoga deixa eu ver quanto que custa esse tapete de yoga que ela medita né gente e ganha aí cadê e ganha a conexão mágica olha o tapetinho de yoga é baratinho 125 eu não sei que cor que eu compro e eu vou colocar aqui fora óbvio né vai meditar aqui deixa eu ver pode ser pode ser um rosinha aqui mesmo ok depois vamos colocá-la para meditar tá para gente ver se dá certo aqui aí lá hoje gente eu quero cuidar bastante de ela hoje uma coisa também que eu não tô fazendo muito é cuidando muito das habilidades dela tá com 13 movimento espero que hoje ela alcance o total aqui não sei troninha tá em 2 depois é para 3 e comunicação já vai para 2 olha a 99 por cento vamos ver aí a nossa luanda tá aqui a comer luandra é tá tá bem luanda você precisa depois de usar nossa efe só para você luanda é mentira isso a pessoa depois de usar o banheiro essas luzes aqui do banheiro também eu quero colocar em automáticas gente em automática porque se não ficar gastando luz ninguém merece é colocar aqui este cômodo tá em automático já tá ok ela terminou de comer luanda já tá mais ou menos termina de comer filha termina de comer e você aí lá deixa eu ver aí lá como está ela já pode acordar aí ela viu gente a já pode acordar vixe não dá para usar ali hein eu vou pedir para ela vir aqui comer aí não dá eu abri aqui para ver se tem alguma coisa tá aqui aqui ó ela aguardou vamos aqui então mas abrir aqui ó gente o que que acontece tá no inventário vou pedir para ela pegar uma porção não dá mamãe você vai ter que cozinhar para ela mamãe que que você fez luandra essa luanda é mal gente ela comeu aí está acontecendo hoje é loucura loucura que bug vamos aqui cozinhar faz é sanduíche com queijo porção única para nossa aila olha que fofura a gente tem que limpar aqui essa privada também para não peniquinho vamos limpar depois e você a ela minha linda cadê você não faça isso olha lá a menina ela tá tá bem gente só comer um pouquinho vou colocar ela para perambular por aí perambular vai perambular enquanto a mamãezinha faz comida mas não faz o seu cafézinho da manhã e ela atinge o nível 2 de comunicação já o aila eu sei que ela tava conversando sozinha vai saber e hoje o tempo aqui tá igual o tempo do episódio anterior pouca chuva mas tá agradável mas não tá nem chovendo hein não está nem chovendo aqui tá até bem e você já fez o aila não precisa mais não filha vem aqui ó comer a mãe vai vir aqui deixa eu ver se a luandra terminou luandra terminou luandra vai limpar isso aqui também vamos lá luandra que eu quero ver se você consegue lá é conexão mágica meditando né fazendo yoga e tal vamos ver se vai dar certo isso aí come aí minha filha ó ela tá bem eu quero só ver isso eu não sei o porquê que ela lava sempre a louça aqui e teve um inscrito do canal também que falou para eu tirar essa pia e deixar só essa aqui porque ela ia lavar sempre aqui na pia e olha o que aconteceu gente eu vou substituir tá eu vou reparar não porque assistir não vem aqui ó vamos lá deixa eu ver o que eu posso fazer pousar postura de cumprimentar gente eu acho que o meditar tem que ser em magias mesmo viu magias movimento super velocidade aqui ela sai correndo gente visuais eu posso colocar de volta aquela conexãozinha a mágica dela né as luzes na verdade olha ela que linda deixa eu ver não tem mais como meditar tá gente olha invocar lhe ama deus deixa eu ver como é que é isso gente invocar lhe ama deus adquiriu a habilidade de bem estar Luandra agora é uma estudante da feitiçaria de ficação ela pode continuar crescendo identificação com uma variedade de feitiços ok ó gente olha quem tá ligando Jesus não consigo parar de pensar em você ultimamente vamos marcar um encontro tomar um café agora tá me chamando para outro restaurante não eu não posso ir não posso você é casado você me enganou não estou afim vamos lá mamãe vai ensinar ela gente vai cuidar um pouquinho dela vai aqui ensinar ela a falar deixa eu ver ensina ela a falar vamos iniciar aqui a reunião do clube gente só eu quero que as minas nos ajudar aqui o que vocês acham agora temos amiguinhas novas né e eu tenho que arrumar sempre eu faço isso Jesus eu tenho que arrumar esses cavaletes aqui ok hoje o dia vai ser bem focado assim ensinar a Ayla tá as coisas que ela precisa saber o mãe ensina ela aí eu tô ensinando ela a falar mas cadê é para ensinar ela a falar ou melhor brinca aqui ó ensinar a ela a construir torre gente olha para esse lixo tomara que as meninas limpem aqui porque eu coloquei no clube para limpar olha aqui elas nos ajudam bastante gente eu quero fazer uma super amizade com todas elas elas é amarem demais ok gente e a Ayla vai aqui brincar com a mãe um pouquinho olha a barriguinha dela que bonita tomara que venha outra princesinha e continue deixando nomes para as menininhas eu queria muito nome com a letra T tá de início é de touro né por favor deixe nos comentários se vocês puderem né cadê vamos lá tá brincando ela tá brincando gente ele insiste esse colton ei Luandra sou eu colton você quer ir ao encontro comigo não não quero vamos ver se as meninas estão pintando aqui gente eu coloquei elas para pintar assim entre aspas né chamei o clube tal porque olha que quadro lindo porque precisamos de dinheiro vamos ter que fazer um outro quarto eu pretendo até mudar a casa por completo quando nascer a próxima bebê que eu espero que seja uma menininha né eu não sei gente de novo ouvi falar que tem alguém famoso não eu não quero eu não quero podemos conversar aqui com ela também ó dá a grande notícia da grande notícia para Luna pode adquiriu olha aqui aí ela adquiriu o nível 4 em movimento ela tá quase hein vamos aqui conversar sobre sanduíche de queijo grelhado ai Deus vamos aqui clube pedir para entrar no clube expulsar desistir do clube não deixa eu ver aqui o que mais eu posso fazer vamos conversando com ela enquanto isso se bem que ela não tá nem conversando com ela né ela tá aqui sozinha na verdade ela tá brincando com ela mas sei lá o que acontece ó conta aqui que ela tá ensinando a aí ela as meninas cadê aqui ó já terminou o quadro para aí por favor a gente hoje é um dia sim vamos procurar decoração e vamos vir aqui vamos vender este quadro vamos vender este outro e vamos esse aqui tá fazendo correspondência foi entregue olha só a gente as contas foram entregue sua caixa de correio você deve 363 e tem 48 horas para pagar antes que cortem seus serviços tá barato e tá barato depois ela vai vir aqui ó tem que colocar essa caixinha de correio mais perto aqui de casa mas como vamos reformar aqui tudo gente eu acho que esse aqui que dá dinheiro hein dá muito dinheiro vamos ver agora aqui já aproveita e vendo esse aqui depois tá bom vou vender aqui eu eu acho que é esse regadorzinho aqui que dá bastante dinheiro ó ó trezentos e setenta cento e cinquenta a gente não tô querendo vender esse aqui não tava querendo deixar aqui para ficar bonitinho ela vou vender que eu tô precisando de dinheiro ok vai lá e depois ela vai vir aqui gente não tem como ela meditar tá luanda não pode fazer isso enquanto está grávida meu deus eu queria que ela meditasse deixa eu ver para ali uma deusa algo do tipo vou tirar essa coisinha de magia dela só as luzinhas talis deixa eu ver praticar ela pode praticar magia branca antes ela vai vender aquele quadro ali para dar espaço gente o que que é isso quem é você hein o que é o fente seiro dominante gente olhando a deus lembrem-se e se recorda que quase agora invocamos o lema deus olha aqui ó e vamos chamar caraca lema deus é ali ama mesmo ali ama estilo unicórnio gente olha lá lá vai ela ali ama deus é uma menininha um menininho como que é vamos aqui deixa eu ver se dá para gente formar grupo com ele não não dá né tá mas eu queria vir cá ó ah será que eu consigo teletransportar o lema deus vamos ver a dele aparece aqui nas relações de amizade não não tem como caraca lema deus que eu posso fazer com você fazer uma apresentação amigável será que eu posso fazer magias com ele não sei engraçado vamos pedir para respeito de lema deus passar um tempo aqui na verdade ela é aquela deve ser uma das deuses lá disfarçada de lema não sei compartilha fotos e deixa eu ver aqui magia magia branca deificação perguntar sobre a aparência a hora que podemos fazer imagina essas coisas perguntar sobre o universo certo posso ficar um pouco o lema deus vai ficar um pouco tão vendo lema deus eu quero que ela descarte aí para dar espaço para outras pessoas pintarem né vamos lá porque eu estou vestida como um mascote de lhama eu não sou é apenas a única maneira que seu cérebro humano insignificante pode me compreender além disso eu pareço incrível em um uniforme de mascote de lhama isso acentua minhas curvas transdimensionais ou seja tá disfarçada eu falei para vocês eu falei para vocês perguntamos sobre o uniforme e tal né olha aqui gente magia branca nível 4 o próximo vamos ver porque ela responde na próxima pergunta se você quer dominar a si mesmo você deve primeiro aprender como dominar o espaçamento e esquecer onde está as suas chaves só então você pode esquecer quem você é e o suficiente para fazer uma aquisição hostil de sua própria mente legal responde coisas para a gente aqui eu vou vir aqui com ela será que dá para ver aqui e ficar em conjunto vamos ver se vai vir todo mundo a hora que não venha todo mundo cadê lhama não não vem todo mundo gente olha eu quero você aqui ver cá preciso terminar de conversar com você melhor vamos ver até aqui eu vou aqui a lhama olha para a lhama gente lhama tá fugindo da gente ó eu teleportei para lá lhama foi para lá eu vou continuar batendo papo com a lhama aqui a lhama está nos ajudando que lhama deus na verdade né zentos vamos dar a grande notícia falar que estão esperando mais um mais uma né isso ela ficou feliz vamos deixa eu ver magia mas de trocar de roupa não gente espera aí vamos ver outra magia que podemos fazer aqui com esse produto de lhama deus lembrando que está simplesmente é definição perguntar sobre aparência perguntar sobre o universo já fizemos isso não tem como mais nada em magia tá gente não tem como a que chato compartilha foto será que eu consigo tirar foto de lhama deus será tirar foto com dá ô luna você espera só um pouquinho que eu tô conversando aqui com os deuses eles estão me dando informações é prioritárias para essa gravidez ela vai vir aqui gente agora ela vai vender tudo vai vir aqui também vai tentativa de aumento de evolução vou ver como é que é porque parece que essas plantinhas estão querendo morrer né vamos ver se elas não morrem assim vamos ver ande cadê vixi lhama que que é isso hum hum eu não gostei dessa foto eu vou tirar só por tirar viu só olha a sua língua mesmo porque eu não gosto dessa foto não desculpa tá agora ela vai cuidar do jardim então você já pode ir para casa cadê como é que eu faço para mandar ela embora apareceu ali eu acho mas não vou continuar aqui cuidando do jardim vamos regar tudo hum você meu amor como que você tá deixa eu ver vamos cuidar dela tá quase querendo ir ao banheiro mas ela vai correr por aí ela já não perambula por aí ela corre vamos ver meu deus do céu gente e os olhos dela os olhos dela é lindo gente vocês viram a cor dos olhos dela tipo cor de fogo mas não é vermelho é tipo um marrom não sei explicar para vocês e olha que bonitinha cuidando das plantas que linda isso mesmo que cuidar das plantas e não xia não pode meditar grávida que pena né ela não pode meditar grávida hoje eu tenho os quadros aqui para vender as nossas amigas temos que dar atenção para nossas amigas também tá não é só colocá-las para pintar aqui meu deus que isso vou mudar estação vou colocar pop para ajudar a nossa luandra ela pode vir aqui ó vamos guardar isso aqui também cadê ela ainda tá cuidando aqui cadê a ilha gente tô preocupado com a ilha deixa eu ver aqui a ilha como que tá aqui em movimento a gente já tá quase batendo cinco ela conversando com a mãe nem ligou para ela sua mãe é mãe continua correndo por aí filha cuidado a pintura que luandra fez não passou despercebido foi até indicada um prêmio mas não foi luandra que fez não foi filha vem aqui ó depois tá vir gente eu não sei o porquê que todo mundo gosta de ficar neste quarto ninguém nem liga essa tv ah ligou olha gente que lizozinha mais puleira o importante é que temos tv e olha para aquele lixo que bem ser aquela ali vai lá não tem como esvaziar por quê ai luandra precisa de uma lixeira externa para tirar o lixo gente precisa de colocar uma lixeira externa aqui ah meu deus do céu zezuzi cadê vamos lá vamos uma lixeira externa essa lixeirinha aqui né deixa eu ver não tem nenhuma cor bonitinha para mim colocar que triste eu gosto muito dessa aqui também ó eu acho ela bem bonitinha essa lixeirinha ó é uma lixeira externa e eu quero pegar esse aqui quero colocar para cá acho que vou colocar esse lixeirinha externa aqui ó e hoje que houve não quer porquê falar não quer tá deixa assim lixeirinha externa essa aqui eu tô querendo vender estou pedindo para comprar que dá dinheiro mas eu sinceramente eu não queria eu não quero tem uma aqui que é no quarto das crianças era uma lixeirinha de quarto de criança gente era um cestinho mas tudo bem eu vou pegar outro aqui pegar esse aqui pôr na cozinha mesmo será que esse é maior do que aquele que tinha aqui tem esse aqui que é rosinha olha que bonitinho pronto 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 ainda joguei o lixo fora vem aqui vamos conversar com as meninas aqui ó fazer interações ó elogios sinceram aqui ó conversa sobre sanduíche vamos aqui dar grande notícia a luna vai fazer o que aí dar grande ah já dei grande notícia para a luna cadê a ela ela tá aqui gente ela tá com fome lá ela ela não ela vai fazer o que abraçar aqui bonitinha vai conversando aqui tá bom é bom que ela vai abraçando e ela vai ganhando aqui é comunicação movimento ó gente eu quero que ela eu quero muito que ela ganha aqui é atingir movimento pelo menos por completo e ela quer conversar pobrezinha tadinha pega aí fia uma porção eita você também tá com fome luanda vai pegar uma porção que que foi que que você tem manu eu coloquei a pedra de manu vamos aqui cuidar delas nossa gente terminei os quadros por gentileza vai lá vai comer luanda luanda tá aqui fazendo amizades conversando batendo papo hoje é um dia é que ela quer aqui expressar a admiração pelas amigas gente sim eu tenho que fazer um feriado aqui aqui o que vocês acham é deixa eu ver de quarta-feira ser páscoa gente porque aqui não temos páscoa aí vamos fazer junto a coelho da páscoa vamos escrever páscoa né eu acho que fica legal cadê coelhinhos vamos aqui abrir presentes não deixa eu ver caçar ovos de páscoa vamos fazer um churras eu quero fazer um churras decorar o que que eu posso fazer aqui que ajude ela gente deixa eu ver usar fantasia não tomar bebida jogo de luta deixa eu ver eu quero fazer um churras porque eu quero fazer um churras acertar se não espírito de gratidão é bom espírito de gratidão né por parecer a cerimônia de feriado não espírito de gratidão pronto estamos aqui na páscoa páscoa marcada para a próxima quarta-feira ok teremos páscoa só que eu tô com medo de ela ter bebê na quarta hein bem que não eu acho que não é três dias de gravidez provavelmente vai ser na quinta que ela vai ter bebê não sei vamos Luandri guarda aqui depois vai guardar eu acho que já deu né Lu ó já vai dar cinco horas vamos encerrar aqui vamos mandar também espírito de lhama para casa vai lá ó tem que sair junto com as meninas para dar uma disfarçadinha tá que se não se bem que ele tá querendo tchau se bem que ele não tá querendo não hein não tá querendo ir embora não tá bom e filha dança aí ai que fofura gente ela dançando que linda ó lá lhama deus tá indo tchau lhama deus lá com deus nossa filha tá aqui deixa eu ver como é que ela tá ela tá super bem é não tá super super mas tá aí ó quase tá precisando de usar o banheiro tal já comeu tá de boa tá dançando aqui a nossa luanda está comendo aqui depois luanda vai guardar tudo isso aqui eu vou colocar na verdade a aila para comer isso aqui e luanda vai guardar o restante guardar e aí vamos continuar aqui gente com a aila vamos ver né se ela adquire aí habilidade de de movimento nível 5 ela tá quase com certeza isso ela tá jogando um pouquinho com a família aqui ó tá e é isso amores eu volto então com vocês no próximo vídeo do nosso canal danessa gamer espero que vocês tenham gostado deste episódio tá e não esqueça de deixar seu like compartilhar se inscrever no canal a gente se vê no próximo vídeo do nosso canal danessa gamer beijão e tchau tchau tchau